Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até três para você deixar o likezão aí, vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas. É só procurar Velhote Oficial no Instagram que você me encontra. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial. Isso aí, galera, sigam lá o Novote, Novote Oficial. E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família. Gravamos vlogs, desafios e está saindo vídeo todos os dias. Se inscreve lá, Família Velhote, que está bem interessante, ok? E hoje o jogo se chama Bonkis, em que nós seremos astronautas e a gente precisa se ajudar. Eu preciso ajudar o Novote, o Novote precisa me ajudar e vamos ver como é que funciona esse jogo de astronautas. Está preparado, Novote? Preparado, já fiz o treinamento e bora lá. Bora lá. Na verdade, a gente fez o treinamento lá na coisa. Agora a gente vai colocar em prática, está preparado? Preparado. Então bora lá. Vou ser o Ben e o Novote vai ser o Art. Vamos ver como é que funciona esse jogo e vamos ver, galera, eu estou ansioso para virar astronauta. Eita, olha aqui. Aqui, olha o sorvete. Nossa, gente, é um robô. Tem um braço mecânico, né? Um braço mecânico. O que a gente tem que fazer? Oi? Roupa de... Ixi, 1 minuto e 54. No ar, tipo, a gente tem tipo a mochila jato. Ah, Novote, acho que a gente tem que pegar isso aqui, ó. É só colocar os blocos dentro dos locais correspondentes, entendi. Então bora lá. Ah, peguei. Como é que pega? É com R. Peguei. Com R. Aqui. Bora. Aqui. Um pouco. Aí. Pronto. Ixi. Ah, tem que deixar o lugar certinho. Aqui, ó. Aê. Fica 3 segundos, aí. Beleza. Tem que ficar segurando, né? Uhul. Aê. Etapa concluída. Beleza, então. Etapa 2. Cadê? Ah, tá. Aqui, ó. O quadrado. Peguei. Peguei sozinho, será? Eita, é pesado demais. Não, mas eu consigo, ó. O meu é muito pesado. Socorro. Peraí. Deixa eu puxar. Vem cá. Pronto. Foi? Não. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Não. Um pouquinho mais. Aqui. Aí. Pronto. E aí, deu certo? Ah, não. Falta esse aqui do meio. Tá errado, ó. Ah, esse aí. Mas ele saiu do lugar, né? Aham. Aê. Deu certo. É uma obra-prima. Ok. Cadê o próximo? Ó, dá pra pegar, tipo, outro, ó. Legal, galera. O mega braço mecânico dá pra fazer, tipo, uma... Como é que é? Aquele queda de braço. Queda de braço mecânico. Vamos ver agora. Pronto, né? É. É, tipo, só um teste pra gente aprender como é que funciona. Então, basicamente, nós precisamos colocar os blocos nos lugares lá e fazer construções, né? Será que a gente vai construir um foguete, será? Não sei. Pode ser que sim. Eita, novote. Agora, seis minutos. Aquele era um treino, então vão ser mais coisas pra gente fazer. Bora continuar. Deve ser bem difícil, hein? Deve ser bem difícil, galera. Então, vamos ver qual o próximo desafio. E, ó, se a gente achar um bloco pesado, tem que pedir ajuda que os dois dão pra pegar, ok? Aham. Ó, esse aqui. Bora, novote. Pega de um lado que eu pego do outro. Peguei. Peguei. Bora. Força. Força. Leva, leva, leva lá. Vai. Só um pouco. Tá bom. Opa. Deu mais pra cá. Que, 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 que. Aí. Aí. Não. Mais pra cá. Aqui. Pronto. Foi. Primeiro já foi. Ok. E agora? Com a próxima etapa. E... Ixi. Mais um. Ah, tem que colocar o quadrado em cima desse, né? É, eu velho disse que é bem pesado, ó. Ah, tem que, ó, tem que pegar o impulso. Como é que faz? Com a outra alavanca. Como é que faz isso? Tem que ficar girando a alavanca? Como é que é? Eita, é muito pesado, galera. Ah, é o outro L, novote. Então segura e usa o L. Bora. Segura um L. Estou segurando. E vai. Bora. Bora, vai. Conseguimos. Consegue. Nós somos fortes. Eita. Eita, eita. Solta. Pronto. Ai, vem pra cá, pra cá. Aí puxa esse aqui de trás. O de baixo só. Aê. Conseguimos. Perfeito. Beleza. Próximo. Qual será a etapa três? E... Eita, mais um. Ixi, novote. É uma torre. Vamos lá. Será que pode acontecer de cair tudo, velho? Pode. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Calma aí que deixa eu pegar esse primeiro aqui. Pronto. Aqui. Eu não tô conseguindo pegar. Peguei. Bora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eita. Pra cima, pra cima. Não, não. Pra cima. Pera aí, acho que a gente tem que segurar aqui. Puta. O que que tu fez? Pera aí. Eu só sei, pronto. Pera aí, segura aqui. Vai. Os dois em cima, pronto. Perfeito. Bora. Sobe. Tá indo, tá indo, tá indo. Tem que primeiro subir reto, entendeu? Aí depois dobrar. Muita cama nessa hora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não vou. Cuidado, cuidado. Aqui. Mais um pouquinho pro lado. Pronto. Aê. Deu certo. Conseguimos. Boa. Muito bom, né? Muito bom. Até agora, nível... A fase número dois. Concluímos, galera. Então, somos ótimos astronautas de braço mecânico. É tipo um astronauta robô. Certo aqui. O controle analógico do braço robótico. Existe uma técnica. Então, a gente já tá aprendendo a utilizar esse braço robótico, né? É, o que a gente vai construir agora? Eu quero construir uma nave logo. Essa torre já achei difícil. Imagine uma torre maior que essa. Essa aqui. Qual que é a fase? O que é isso? É um bônus? Observatórios. Aqui. Empilhamento de carga. Eita. Eita. Esse daqui vai ser bem complicado. Será que só vai ter blocos daqueles pesados? Pode ser que sim. Eita. Que isso? Como assim? Eita. Já tá tudo aqui embaixo. Tem que tirar umas coisas do caminho, né? Tipo, esse aqui, ó. É, tem que tentar colocar, né? Peraí. Esse aqui. Ah, tem que juntar. Tipo, esse aqui. Fica aí, ó. Esse é a base, Novot. Esse é a base. Essa aqui? É. Coloca a base aí. Então, tira esse daí que tá no caminho. É porque tá pesado demais. Aí, pronto. Pronto. Agora tem que encaixar eles. Esse aqui. Tem que virar ele assim. Esse tem que botar. Assim, ó. Esse aqui, eu acho que coloca mais um desse aqui também, ó. Ixi, caiu. Ai, ai, peraí. Bora tirar. Tá, tira esse aí. Vem cá. Vem cá, braço. Agora eu puxo esse. Eu puxo esse aqui de baixo. Desse jeito é esse. Levo. Ó, um pouco pra lá, né? Só empurrar. Me ajuda esse aqui, ó. Eu não tô conseguindo levar. Pronto, empurrei esse. Deixa eu te ajudar agora. Agora pega aqui. Ok. Bora levar. Bora. Não tô tendo esse... Aí fica levinho, né? É. Aqui, coloca e encaixa aqui. Certo. Agora, esse daqui, eu acho que ele tem que ficar assim, ó. A gente tem que encaixar esse. Um L, né? É. Aí depois coloca aquele outro quadrado. O que foi? Vai. Pega aí. Pronto. Leva. Vamos. Agora. Coloca ele bem... Na ponta, né? Aqui? É aqui, ó. É, porque bota ali um em pé e o outro. Ah, é. Aí. Agora, esse daqui... Em pé. Em pé. Opa. Aí. Eita, tá ficando difícil. Eita. Caiu. Agora só empurrar ele ali do lado. Não, não deixa ele. Aí, foi. Um pouquinho mais. Um pouquinho. Um pouquinho mais. Eita, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Mais um pouco. Vou pegar logo esse aqui. Será que eu posso empurrar assim? Vai. Só se eu puxar esse aqui um pouco mais. Vai, coloca aí. Que vai. Acho que vai. Aí. Vai, vai, vai. Aê. Deu certo. Foi, foi. Foi, foi, foi. Conseguimos. Opa. Só um? Ah, é só uma etapa essa. Então, tudo bem. Conseguimos, né? Faz sentido, né? Porque é difícil. É difícil. Eita, galera. Esse aqui já foi meio complicado. Mas, vamos ver. Próximo desafio. Próxima missão. Ai, ai, ai. Já tá ficando difícil, galera. Eita, o que é isso? O que é isso aqui? Novo bonk. Ah, a gente liberou um novo personagem. Qual será? Vai. Tem que ficar apertando A aí. Qual será o próximo personagem? Um koala. Koala, o Max. Tá, vamos ver. Próximo é a fase verde. Esse aqui é o quê? Tem outro? É outro, né? Não sei. Acho que não, acho que não. Esse aqui só é se for um, né? Beleza. Qual foi o próximo? Essa aqui? Não, essa aqui já foi. Qual que é que a gente tem que ir? Vê nessa aí. Vê aí se foi que a gente foi, né? Não, a outra ali. Essa verde aqui, a gente... Quando a gente conclui, fica... Essa aqui, ó. Ah, é porque eu acho que a gente tem que fazer em menos tempo, né? Porque não conseguimos. Tem que ser rápido agora. Então, bora lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue em menos tempo. Agora a gente já tá um pouco melhor. Ó, de novo mesmo. Já sabemos, Novote. Bora primeiro. Esse aqui é a base. Já leva aqui pro canto. Ok. Pronto. Agora a outra base. Essa aqui já pega. Quem já sabe. Vai lá. Aí. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Foi. Rapidinho. Agora esse aqui. Vira pra cá. Vira aí. Aí, segura. Leva, leva. Vira um pouco. Aí. Vai, vira assim. Agora deixa eu pegar aqui essa parte de baixo. Me ajuda aí. Bora, 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 bora. Vai ficar certinho. Levanta, levanta. Ah, é verdade. Eu não tava usando o turbo. Eu esqueci. Aqui. Aqui. Eita. Não, não, não. Aí. Pronto. Agora. Vamos lá. Coloca em pé. Agora vai. Aí empurra um pouco, né? Aí. Eita. Foi muito. Empurra um pouco ele. Vai, vai, vai. Eu vou empurrar esse aqui. Não, não, não cai. Aqui. Porra. Pera aí. Calma, 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 calma. Aí. Agora só falta o quadrado. Mas será que vai? Cuidado, Novot. Cuidado. Eu vou ficar segurando aqui. Jogo. Quadrado agora. Aí, aí. Pronto, 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 pronto. Aí. Não deixa aí. Não, não foi, não foi. Vamos colocar um pouquinho. É, um pouquinho mais pra cá. Bora, 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 bora. É tudo, né? Eu não tô conseguindo empurrar. Tá muito pesado. Aqui embaixo também pode ser, ó. Aí. Foi, foi, foi. Quase, quase. Aqui embaixo também. É, vai. Nossa, a gente não vai conseguir. A gente já fez tudo certinho. Vamos lá na frente. Bora que vai, que vai. Aí. Conseguimos. Ah, tem que ser em dois minutos, será? Aê. Aê. Ah, é porque a gente demorou muito tempo aí. A gente não passou. É velório de quando for pra empurrar. Não precisa segurar, entendeu? Ah, tá. Entendi. É como ir andando na direção. Ah, tá. Ok. Então, bora ver. Quanto que a gente, se a gente consiga agora passar de fase. Será? Tu acha que deu? Vamos ver. Aê. Deu. Agora foi. Agora, ok. Tem que ir pra cá, será? Vamos ver. Aham. Ok. E agora? Vamos sair desse planeta? Ixi. Ah, tem ali uma coisa. O que será aquilo? Parece na neve, né? O que é? Observatório de novo? Tá, tem que ir pra cá. Dez minutos! Eita, no monte. O que tu acha que é? Isso aí deve ser bem grande, hein? Bora ver, então. Bora, se a gente consegue... Será que é uma base espacial? Vamos construir uma base espacial agora dos astronautas mecânicos. Ixi! Mas são três etapas. Então, é o quê? É o bloco de baixo aqui, bem grandão. E os outros são em pés, né? Vamos botar tudo assim, levar. Vai! Olha, tô conseguindo. Vira, vira, vira. Aê, agora é só. Pronto. Aê, agora é só levar. Eita, isso aqui que é um pouco difícil, hein? Segure para afirmar? Como assim? Aqui. Pera aí. Ó, consegui um aqui. Calma. Conseguindo, quase. Vai, então coloca esse aí primeiro e depois eu tento colocar o outro. Levantar aqui. Vai, vai, vai. Aê. Empurra um pouquinho. Empurra um pouquinho. Cuidado. Cuidado. Eita. Pera aí. Calma aí. Deixa eu tentar primeiro e colocar esse aqui. Pronto. Foi. Nossa, o velhote foi bem, hein? Deixa eu fazer isso. Deixa eu tentar fazer isso. Vai. Pega aí. Aqui. Ó. Assim. Opa. Não, não. Aê. Aê. Foi, foi, foi. Só foi. Valeu. Deu, deu, deu. Aê. Conseguiu. Segunda etapa. Qual vai ser? Ixi. Que isso? Mudou ali. Ó, esse bloco aqui vem pra cá. Isso aí é fácil, deixa eu ver. Aqui. Pronto. Ok. Vai. Aí coloca aqui. Pronto. Agora. Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui? É. Segura e para afirmar, né? Tu tem que segurar o A, eu acho, pra poder... Pera aí, calma aí. Isso aqui, será que tem que tirar esses menores? Foi. Não, acho que tem que colocar só um em cima deitado, entendeu? Ah, é verdade. Cadê o outro? Não veio? Aqui, ó. Ah, tá aí. Nem vi. É só colocar em cima. Tu consegue? Vai. Capricha. Segura o A. Aê. Aê, aê. Deu. Pronto. A terceira etapa agora. Cadê? Cadê? Ixi. Mais um. Botar em pé, né? Mais um em pé aqui. Vamos tentar cada um botar. Bora lá. Lá vai. Nossa, que meio ficou deitado. Lá vai. Ai, ai. Calma, 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 calma aqui. Lá vai. Consegui. Bora, Novote. Agora tu consegue. Vai segurando o A pra ficar bem certinho. Ok. Lá vai. Só falta esse. Aê. Conseguiu. Bora lá. Dois, um e... Deu certo. Ó, a gente fez muito rápido. Muito, muito bem. Terminado já, né, velhote? É, olha aí. Fizemos uma torre de pedras e metal. Então, deu super certo, galera. Então, bora ver se a gente vai mudar de planeta agora. Porque a gente já rodou o planeta todo. Quero ir pra Marte. Eu também quero ir pra Marte. Tem Marte ali, né? Ali é Marte. Eu acho que é. Eu acho que a gente vai, Novote. Eita, agora vamos pro próximo planeta, hein? Não vejo a hora. Bora lá. Uhul. A fim de um novo desafio? Novo planeta. Novo planeta. Qual planeta que vai ser? Será que é Marte? Lua. Lua. Espera aí. É Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais planeta, né? A Lua também não é um planeta. É. É verdade. Então, são os astros. Ok. Agora, boas-vindas. Várias coisas pra construir. Eita, agora tem uma nova ferramenta, hein? E a gravidade lá... Será que é diferente? Aí, tipo, fica mais leve. Será? Pode ser. Será que sim. Faz sentido. Vamos pra qual? Pra esse ou pra aquele? Escolham aí. Sete minutos. Pra teleiras. Vamos lá. Olha, eu vou usar o Max, então. Vou tentar com o Max. Bora ver. E depois eu volto pro meu. Será que cada um tem uma habilidade especial? Pode ser que sim. Não sei. Eita, agora, ó. Vamos ver, Novot, como é que funciona aqui. Ah, tem que botar essa aqui, a base, né? A base. E... Ah, sim. Pra poder ficar lá, né? Isso. Isso, né? Agora. Bora. Levanta. Cadê a gravidade? Não tem... Tá pesada ainda, hein? Tá pesada do mesmo jeito. Conseguimos. Deu certo. Ah, foi fácil, né? Foi fácil. Ok. Etapa concluída. Agora, a segunda etapa vai ser o quê? Eita, como assim? Tem que botar em pé, né? Eita, galera. Eu acho que a gente vai ter que fazer assim, Novot, ó. Na verdade, colocando ela um pouquinho pra cá. Ó. Pra... Ficar bem que... E botar esse aqui em pé, né? É. Mas será que ele não vai cair, não? Não, na verdade, eu acho que esse bloco... Eu... Ah, sim. Eu acho que vai ter que colocar esse aqui, ó. Ó, pra pesar. Pra pesar desse lado, entendeu? Pra ele não cair, então. Nossa, é difícil, hein? Vou pegar esse bloco. Será que eu consigo? Ele não parecer tão pesado. Será que dá pra colocar aqui e o negócio não cair? Não sei. Bora tentar, vai. Vou te ajudar. Eita, será que vai cair? Tem que botar aqui, né? É. Será que... Calça! Fica aí, segurando que eu vou colocar esse negócio aqui. Será que vai? Dá pra segurar o peso? Eu acho que sim. Fica aí, negócio. Por favor. Pronto. Deixa eu ver, solta. Não, 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 não. Segura, segura, segura. É, mais um. Mais um, mais esse aqui. Vem cá. Você vai ficar bem aqui. Pronto. Ai, não, não, não. Não, caiu tudo. Tem um outro lado, outro lado. Tá vendo a direita? Ah, sim, sim. Verdade. Eu não tinha visto isso. Vem cá. Agora vai. É. Só que tem que afastar um pouco mais esse aqui. Deixa eu afastar. Eita. Segura aí. Não. Mas puxa. Aqui, ó. Vou puxar esse. Só que puxou muito, né? Deixa eu tentar colocar esse aqui um pouco mais. Deixa eu puxar pra cima, sim. Fica aí. Pronto. Agora mais um, mais um. Vai dar. Vai mais um, vai. Tá, você fica bem aqui. Ainda não. Tem que botar mais um, porque... Ah, sim. Tá. Acho que mais esse. É, aí dá, né? É porque isso aqui é leve, mas ao mesmo tempo, não sei. Pronto. Mais pra frente. Mais pra frente. Foi. Só mais um agora. É um bloco de gelo, é? Eita, é um bloco de gelo ou água, sei lá. Só empurrar um pouquinho mais pra lá. Pronto. Bora no vote. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Vamos conseguir. Tô meio atrapalhado, mas... É, bota na ponta. Tem que botar certinho. Aqui. Eita, acho que tem que empurrar esse aqui um pouquinho mais pra lá, no vote. Pronto, pronto. Esse aqui eu acho que tem que empurrar um pouco mais pra lá, né? Tira só, puxa esse bloco um pouco mais pra lá. Será que vai? Sabe o que pode fazer? Pode empurrar, não pode? Não, mas eu acho que pode cair. Você segura aqui, vai. Tu puxa, vai. Aqui. Vem, 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 vem. Vai assim, vai. Vem, vem, vem. Aê! Deu certo. Conseguimos. Vai, vai. Aê! Deu certo, galera. Uma obra-prima. Conseguimos, conseguimos. Nossa, esse foi difícil, hein? Bem difícil. Bora ver. Foi, a gente pode botar peso, equilibrar, né? É, esse aqui tá. Imagine o resto das fases desse desafio desse jogo. Vamos lá. Próximo. Conseguimos. Agora aquela lá... Ah, veio outro. Eu vou pra cá. É mais uma, né? Então, eu vou pra essa daqui. Seis e meio. Lixeira. Vamos lá. Lixeira. Como será? Não sei, acho que a gente vai ter que... Será que é lixo espacial, tipo meteoros, alguma coisa? Não sei. Vamos ver, galera. Eita. Ah, parece, né? Como é que é? O que tem que fazer nesse? Já tá pronto aqui no meio, né? Ah, não. Ah, tem que pegar aqui, ó. Tem que pegar do meio. Vai, então pega. Será que a gente consegue pegar um? Não, tem que ser os dois. Vai. Pega. Ah, peguei. Vai. Pra cima. Pra cima. Agora pra qual? Pra direita ou pra esquerda? Pra cá. Não faz, direita. Ei, pode tocar nesse amarelo pra não cair. Tá. Eita. Tô com medo de... Eita, me for! Socorro! Eu não vou... Calma aí, calma aí. Lá vai de novo. Deixa eu levantar. Só que eu acho que... Não, mas não pode ser assim. Tem que ser... Tá, vai. Então... Tem que ser do mesmo lado, nós dois. Consegui. Aí, consegui. Foi. Pronto. Agora, pega esse aqui. Será que eu posso me segurar? Ah, eu acho que dá, né? Ah, é verdade. Tu me segura então, vai. Bora. Ah, dá! Ah, muito mais fácil. Bora, bora, bora. Agora, pra esse lado aqui, a primeira etapa já vai estar concluída. Ih! Quase! Não, não, não! Desmorou, não, não! Não, não! Mas se bem que isso aqui não tá nem... Pera aí, eu vou tirar isso. Isso aqui nem era pra fazer nada. É só pra colocar... Eita, mas é pesado, hein? Não, porque isso tá pesando. Vai, então tu coloca lá. Tu consegue? Vai, levanta. Eu levanto. Eu acho que a gente vai ter que tirar ele. Provavelmente sim. Tu vai ver. O que que aconteceu aí? O que que eu compro meu negócio aqui? Deixa eu colocar pra cá. Vou botar aqui, ó. A gente só levanta. Vai. Levanta aí. É só um dar. Agora é só puxar. Ok. Conseguiu? Eita, agora a segunda etapa vai ser o quê? Etapa concluída. Vou ter que botar de volta, será? Eita! Pera aí. Não tô entendendo nada. Esse quadrado gigante... Cadê o quadrado gigante? Ah, é esse. É isso aqui, né, não? A gente pode botar assim, ó. Eita, esse círculo é difícil, hein? Tem outro, ó. Veio outro ali. É, então coloca ele deitado, tipo assim. É, deitado. Lá no canto. Que eu acho que ele... Solta aí. Vai, vai, vai. Um pouquinho mais pra cima. Eu vou empurrar um pouco. Tá, eu coloco o quadrado pra fechar um retângulo com ele. Pronto. Aqui, né? Será que é assim? Aqui. Vamos lá. Será que é assim? Acho que é, ó. Esse aqui vai, ó. É tipo um jogo de Tetris, né? Ah, sim. Encaixa bem ali, né? É. Aqui. Muita cama nessa hora. Foi. E agora... E esse? Esse? Esse aqui é o quê? É o que fica em cima, a bola. Eu acho que a gente errou. Porque, ó... Tem alguma coisa estranha. Já sei. Sabe o que eu acho? Tem que ficar em pé. É, tem que tirar esse aqui. Eu acho que esse aqui são os dois quadrados. Aí depois coloca esses aí, né não? Tá, então bora. Tira isso. Tira esse aqui, vai embora. Eita, quebrou o gelo! E agora? Peraí, calma aí. Vamos tentar aqui. Mas eu acho que quebrou, mas ele só se despedaçou. Ficou mais difícil agora. Calma aí. Eita, a gente não vai conseguir não, hein? Três minutos. Perdemos. Perdemos, ó. Não vai passar. Peraí, tentar de novo. De novo, porque... Agora eu vi que se a gente não completar o tempo, a gente não passa. Tem que ser, ó... Quatro minutos e... Bora lá. Agora vai dar certo. Véi. Pegar. A gente já sabe o que é. Calma aí, calma aí. Cob. Aqui. Foi. Agora desce um pouco. Aí eu só tento empurrar. Peraí. Ai. Calma aí. Eu vou virar, vou virar. É só levantar. Isso aí é fácil. Vira, vira, vira pra cá. Vira. Me puxa aqui rápido que eu não tô conseguindo. Vai, 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 vai. Agora vai ter... É só empurrar um pouco, né? Calma aí. Bora empurrar. Tu empurra por baixo ou empurra aqui? Vai. Tá empurrando. Aí. Pronto. Agora o próximo. Eita, espero que a gente consiga, que tá difícil, hein? Puxa aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai lá. Ok. Sobe. Bora. Aqui a gente faz a mesma coisa. Coloca lá longe e vai empurrando, porque senão tem perigo de cair as coisas, né? Não! Não, não vai não, vai não. Aí. Aí. Pronto, pronto. Aí. Empurra agora. Empurra agora aqui. Vai. Vamos. Aí. Vai dar certo. Tranquilo esse. Ficou certinho. Ficou certinho. Agora que vem a coisa difícil, galera. Etapa concluída. Mais dois minutos, cinco. Ixi. Calma aí. Eu acho que, ó. Começa com quadrado. Botar os quadrados primeiro, né? É. Eu tenho que tirar esse aqui do caminho pra vir o outro logo. É. Tira logo esse aí. Bota ele bem aqui no canto. Pronto. Quase, 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 quase. Vem isso aqui. Aí eu boto também aqui no canto, né? É. Cuidado pra não quebrar o gelo de novo. Pronto. Pronto. Pronto agora esse aqui. Ih, vem um pouquinho. Vem pra cá. Pronto. Agora o outro quadrado. Coloco aqui. Acho que agora a gente consegue, hein? É. Acho que agora vai... Tem, 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 tem. Ai, 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 ai. Essa bola tá atrapalhando aqui. Pronto. Aqui... Pega o L ali. Esse L, né? Aham. Então pega esse L. Ele é como? Ele é deitado, né? É. Então peraí que já vai, já vai, já vai. L você vai... Tem, já temos tempo aí. Tá deitado. Tem que empurrar pra parede, né? É, mas aqui... Vem pra cá. Nossa, o que que eu fiz? Pega aqui esse... Peraí, peraí que eu vou jogar ele aqui bem perto da parede. Vai! Manobra! Ah, isso dá pra empurrar um pouco, né? É, dá pra empurrar. Esse aqui... Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele aqui. Só um pouquinho. Um pouquinho pra cá. Agora ele... Eita. Sai daí. Vai. Tá ajudando a panela. Agora ele vira, né? Ele vira e tem o quadradinho bem aqui. Eita, três minutos, não vamos conseguir. Peguei. Joga logo o quadrado aí. Deixa eu virar aqui, peraí, peraí. Quer virar? Então vai lá. Vou virar. Aí eu vou pegar a bola, então. Tá. Essa... Essa é a gravidade. Essa bola é pesada? Pronto. Foi. Vai aqui. Aí só o quadradinho. Aqui. Firma. Bota o A pra... Eu tô... É difícil. Vou pegar o quadradinho. Deixa eu ajudar. Vem pra baixo. Deixa eu ajudar. Ah, tá. Nossa, era o A mesmo. Era pra firmar. Só um pouquinho. Eita, rachou o gelo ali, hein? Mas por mais que a gente não consiga, a gente passa. Vai. Nós iremos passar mesmo assim. Eu sou mais um. Vem cá, quadrado. É porque aí... Foi. Agora sim. Agora que é a bola. Agora vem. Ufa. Bora. Lá vai, lá vai. Vamos finalizar agora, galera. Vamos finalizar. E esses negócios amarelos são importantes, hein? Aê. Eita. Empurra aqui. O gelo quebrou. Vai. Vai dar certo. Vai, vai. Dois. Oh. Ixi. Saiu. Saiu, saiu. Empurra do outro lado. Aê. Ficou aí. Três. Três. Dois. Dois. Um. Um. Aê. Nossa, galera. Que difícil. Uhum. Muito complicado. Mas a gente conseguiu o desafio aqui dos astronautas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Robote. Tchau. Tchau.